Salvador da Rima Manda umas raps Mano Eu acho que eu ia ficar com raiva Justo Por que? Você não gosta dele? Não, não Casos, né? Casos É que eu gosto, é que sei lá Ele parece ser uma pessoa legal Ele é gente boa Ele é gente boa? Ele é polêmico, né? Não, agora é sobre rima Rima, rima, rima Seria desafiador Seria algo desafiador Porque ele é muito bom Ele é um dos MCs que passa mais tempo parado E quando volta, ele volta perfeito É verdade É, ele volta perfeito Perfeito mesmo Tipo, impecável E é bem imprevisível, né, mano? Ele tem uns ataques bem fora da caixa também Exatamente É um MC muito bom O jeito dele é o jeito do Kel É verdade, mano O jeito dele é o jeito do Kel Ele é o Kel É o Kel da Rima É um MC também Que rima no vagão também Entendi Ele mora na Zona Sul Se eu não me engano agora Mas ele é muito bom Muito, muito bom Entendi Muito, muito bom Acabou? Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau